Vamos lá, Timmy! Voltar pra quebrar! Tamo junto, hein? Vamos entrar pra mostrar que a nossa linha elétrica traz organização sem riscos para o projeto. Que as linhas para água quente oferecem alta resistência e são muito fáceis de instalar. Que a linha de esgoto é perfeita pra qualquer tipo de obra. E que a linha para água fria dá um show de garantia e segurança. A Crona é o quê? É show! Confiança, qualidade e segurança. A Crona é show! A Crona é show!